Estamos aqui na frente da prefeitura de Saint-Dames, que é a primeira cidade aqui da Guiana, Guiana francesa. Então aqui temos comércio, o consulado do Brasil fica ali na frente, o banco deles, a rede bancária, aquela da plaquinha amarela lá no fundo, aqui a prefeitura e aqui a praça principal, do outro lado temos o rio Oiapoque e lá do outro lado o Brasil. Esse aqui é o marco do início da cidade. Conversei ali com os meninos, provavelmente são índios brasileiros, que estão por aqui também. Tem região de garimpo aqui em Saint-Dames, então o pessoal vem pra cá pra garimpar. Território francês na Guiana. Então aqui, bandeira de Saint-Georges, de Iapoque, União Europeia e da França. E de Saint-Georges. Essa amarela aqui preta é de Saint-Georges, do meio da França. E a outra União Europeia. Aqui na Marinha, que é a prefeitura deles aqui. E por aqui... Obrigado. Obrigado.